Olá, tudo bem? Estamos na ativa! Houve um período que a Nivi conseguiu fazer os vídeos, né? Mas agora, regularmente, eu vou tentar fazer um por semana. Tudo bem, meu nome é Paulo? Deve ser o seu quiroprato favorito. Estamos aqui com a Solange, e a Solange vai explicar pra vocês o que que está acontecendo. Então, eu estou voltando pra academia, pro crossfit, depois de uma cirurgia, que eu fiz o abdômen, né? E troquei a prótese. E aí, agora eu voltei pra academia e Jesus sentindo muitas dores, dores musculares, porque eu fiquei três meses parada e muito tempo em recuperação. E agora eu estou aqui, pra colocar as coisas tudo no lugar. Quanto tempo você ficou camada? Olha, assim, fiquei uns 15 dias, assim, praticamente deitada. e tem que andar, né? Por causa da trombose, mas não podia fazer atividade física, levantar o braço. Então, eu tinha que ficar três meses de pós-cirúrgico. Entendi. Então, vamos ajudar ela? Você está pronto? Você consegue ficar de barriguinho pra baixo? Então, tá bom. Fica de barriguinho pra baixo. Agora, esse aqui não é muito grande, não. Coloca 500 milhares, né? Ah, bom. Fica de barriguinho pra baixo. Caralho, perna direita mais curta, mais de um centímetro, viu? Seu quadril direito, ele fez um... Fez esse aqui, viu? Vou palpar aqui, se você me faz, você sente algum incômodo. Incomoda? Aí sim. Aqui, né? Uhum. Na direita, né? Vem aqui, ó. L4 com L5. Acomoda, né? Uhum. Vem aqui, né? É, sim. T7. Ai, tem que ter um... Aqui também, né? Uhum. T6. Estrava. Aqui também, né? Sim. Levanta essa perna direita, sua, ou mais se puder, esticada. A outra. Qual você sentiu mais dificuldade? A direita, não foi? Foi. Isso. Agora, a barriga pra cima. Beleza. Ficamos. Incomoda? Uhum. Uhum. Tá mais aqui, né? Tá mais aqui. Vai lá de esquerda. Semana passada, eu tive uma dor muscular aqui atrás da homoplata. Muito forte. Que incomoda? Mais do lado esquerdo. Sim. Aqui, né? Uhum. E aí, né? para baixo do lado direito você falou que sentiu incômodo aqui do lado esquerdo olha isso subindo o pescoço agora eu vou fazer o saco do lado de cá vira para cá de lado para cá de lado chega para baixo vamos para cá vai para baixo vai para baixo vai para o estrago puxa o ar solta puxa solta solta é espera aqui está me incomodando vem aqui de seis senhores me incomoda também? assim solta fica assim vem aqui solta a cabeça da minha mão fica aqui solta vai para cima solta a cabeça solta a cabeça solta a cabeça segura a boca salta a cabeça O que é isso? Fazer isso? É bem flexível. Vira para cá de lado, por favor. Você chega perto de baixo. Prende meu braço aqui, tá? Solta, solta. Ah, não segura quem é de baixo não. Solta aqui em cima. Isso! Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Você já está com a mão lágrima direitinho? Estou. Vai arrumando a mão e está lá. Está soltando? Se não tem a manha, não mexe não. Você já viu esse vídeo? Se não tem a manha. Não entra não. Está tampando isso no vídeo. Vai para cima. Do outro lado para o outro. Olha aqui. Tem mais? Isso. Agora, eu vou fazer de lado primeiro para você ver como que é. porque o problema é ser que eu estou do lado de cá, né? Entra em escátula, né? Vou abaixar. Coloca essa mãozinha aqui. Você traz o pescoço. Isso. Puxa. Solta. 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 Solta para mim. A gente joga o braço pra trás. Tá diferente? Nossa. Bem melhor, né? Beleza. Agora, abaixa o braço e solta o peço. Calma. Solta. Ai, pau. Solta o peito. Melhor, né, tá? Bem melhor. Puxa o ar. Ah, perdão, perdão. Solta, solta a cabeça. Tinho lá embaixo? Nossa. Puxa o peito. Dos pés da cabeça. Isso, vira de lá. E aí, o que você achou? Se você está, no caso dele, está numa situação igual a dela, ou seja, fez uma cirurgia e está acamada, procura um quiroprata na sua cidade. Se você é de Goiânia, é só clicar no link da descrição. Solange, fala ali pra eles que estão... E agora, como você está sentindo? Eu estava sentindo muitas dores musculares, com dificuldade de fazer alguns exercícios. Agora, eu estou me sentindo bem melhor. E eu tenho certeza que, quando eu voltar pra academia amanhã, vai estar... Sempre. Faz o esqueleto aí, sacode. Faz um squat, esse saco que é um squat, né? Isso, velho! Vai de novo, vai de novo, vai de novo, velho. É isso aí, que bombado. Parabéns. Se você não tem as manhas, não mexe não. Não, não.